Fala abaixo, mano. Já foi ele ver o loteamento e nós viu que tem um cabelo amarelando aí pro meio, mano. Eu tô achando que é o... Que é a mulher. Ela tá com a mesma roupa? Você conhece ela, Bi? Nós viu, fi, é loiro. Ó, galera, ela tava ali pro meio ali. Mas como é que ela tá? De vestido, fi. De vestido ela, tá, fi? Ela tá de vestidão. Mas não é ela. Quem é o pai do Pião? Não é, mano. Será que ela ligou pro pai dela? Ela tá ali? Não, não tá ali não. Passou ali atrás ali. Sabe a Pinguela? Ela passou lá na Pinguela. Não vai ligar pro Pião. Tem celular mais não. Ele foi embora faz 5 minutos. Se alguém for lá... Pega ele na estrada. Eu peguei na estrada. Aquele bairro lá que tem a chacrinha lá. Aí tem uma porteira assim, ó. Uma das fazendas. Tá explicado. Aí você vai lá chamar ele lá. Mas acho que ele não chegou lá ainda não. É bom que já peguei no caminho. Vamos esperar aí, mano. Mas por que não vai chamar ele? É pra ele ver, ou é? Vou conversar com ela. Que conversar com ela, pá? Ei, fio, acho que ela não tá aí não. Esperar ele? Esperar ele chegar. Só porque você tá afundado, né? Não, eu vou esperar ele chegar. Eu que sou quebrado. Fio, eu bati no cara lá, ó. Não, eu bati no cara lá. Não adianta. Eu vou pegar ele de novo. Você vai ver. O peão, chegou? Cadê o Billy? Ele ficou em casa com carne. Já deu tempo? Tá cuidando lá? Tá cuidando lá. Ela passou ali, ó. O que você tá pensando aqui? Vamos chamar ela? Chamar ela o quê? Vai lá. Como é que ela chama? Onde ela chama? A mulher? Não, é bom. Pensa ali. Tá com raiva. O que é a chama? É o nome dela. Eleozinha? Jubezlaura. Não, fala o nome sério. Você tá falando isso aí só porque você não quer lembrar o nome dela. Vanessa. Nome bonito. O nome? Vanessa é o nome de quem trai muito, viu? O principal é que você é. Vanessa é o... A mãe é Vanessa, tá? É a mãe? É. O quê? Não, você é filho dele! Tem que buscar o cavalo. O quê? Tem que buscar o cavalo. O peão. Pra procurar ela? Não é buscar o cavalo, só procurar ela. Peraí, eu vou lá em casa buscar as coisas lá então. Vai lá buscar as coisas lá. Vai lá buscar as coisas ou vai lá atrás da moina dele? Vai buscar as coisas. Vai ficar a cabeça de água. Se ele demorar muito, ele vai despedir. Vai lá então. Vamos indo lá pegar o cavalo lá. Pega as coisas aí. Pega a mochila aí. Se ele demorar, vai desculpindo. Traz aí, Arthur. Traz aí, Arthur. Você tá percebendo, né? Ele tá muito afim, né? Se ele demorar pra voltar, porque ele tá aí na frente do manhã do coisinho. Ô, meu. É foda, hein? É foda, hein? É foda, hein? Não é tanto mulher que é assim, cara. Onde tá o cavalo? Onde tá o cavalo? Não, não. É foda. Vixe. Ah, não. Não tá certo não, mas nada aqui. É bacana não, vai ficar pior. Não é porque saiu ele. É falta de o que? Deu ele, era amor ou o que vier. Atenção aí, não dá atenção pra ela. É igual o Pablo. Só cavalo, só cavalo, só cavalo. Ah, agora não é que você não dá atenção pra quem é, cara. Já veio, louco? Não, eu quero ver. Pelo menos na pátria do mulher, né? Trouxe já? Hum. Vai ter que fechar a porteira ali pra pegar o cavalo. Não, eu fico ali na porteira ali. Pra pegar o cavalo ali, porque ali tá fechado. Ih, tá ali. Ô, pião, pião, pião. Tô com ela. Tô com ela. Tô com ela aqui, a Nathiela. O que? O Vanessa, o Vanessa, o Vanessa. Olha, tem certeza que é. O Vanessa... Eu tenho certeza que é. Já tem cavalo também, já tem cavalo. Não, mas com o CR7 ela não tem. Eu tenho cavalo, eu tenho cavalo. Pega o cavalo. Ou, tem certeza que o tapoketa vai chegar ali. Tem certeza, não deixa ela ver no ar não, não deixa ela ver no ar não. Vai, vai, vem. Sabe como que pega o cavalo? O que? Sabe como que pega? Sei. Com. Deu o peco. Você subiu. Subiu. Fio, fio. Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos, 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 vamos. Pô, está pronto ai já Certo? Está quase? Não, não. Tá, está desaparecendo quando... Tem que fazer a coisa hoje. Eita de aparelho aqui? Deve que tá de aparelho aqui. Abre o bocão. Não tem ninguém, né? Não tem ninguém. Bonito, bem bonito. Olha que cavalo bonito. Esse aqui eu não tenho, essa aqui é única. O campeão é um só, mano. Não, esse aqui não tem ninguém. Ô, Pião, mas você não está com medo de amontar no cavalo do sertérico, não? Não, não tem ninguém. Não, não pode grá-lo. O negócio é outro. Não, pera aí. Não pode ver nós não. Não pode ver nós não. Mas tem que esperar os orros chegar também. Tem que esperar o capô preto chegar. Certeza que está esperando ele lá, filho. Vai macetar ele com o cavalo? Não, passa ele. Vai, já vai, já vai. Já muda, já muda. Nós temos que esperar. Vamos esperar. Ô, mas não deixa ela ver nós. Esconde isso, esconde isso. Não deixa ela ver nós. Porque se ela ver nós, aí vai moer ela. Não vai ficar aqui. Não, não vou ficar aqui. Mas por que que ela está só encontrando aqui, Pião? Não, não sei. Acho que deve ter traído de novo com ela também. É nossa. CR7? É uma coisa que eu já vi. É uma coisa que eu estou vendo aqui. Mas eu tenho culpa. Às vezes já gostou do meu cavalo. Isso aqui, Zé, fica meu cavalo. Já sei o teu irmão agora e ela também. Ela tem cavalo também, mãe. Ela tem mais... O do Pablo é mais caro. O do Pablo é mais caro. Esse aqui é único. O único. Só tem um mesmo. Tá aqui, ó. Tem um. Esse aí só tem um. Tem um igual. Esse aí só tem um. Esse aí só tem um. Não sei. Chegando lá. Vamos... Vamos preparar então. E aí... Ô Pião, mas cê manja? Cê viu o Pablo? O Pablo fez cemunha na is dele aquele dia. Quero ver se fazer igual. Quero ver se fazer igual. Você é melhor. Quero ver então, né? E se chover? É melhor. Não lembro se... Não tinha boa chapinha. No saco chapinha. Não tinha boa chapinha. Não tinha boa chapinha. Tem eu mesmo. Então, vamos esperar. Não, vamos esperar. Desculpa! E aí... Não sai uma coisa... É verdade. É verdade. Um, mais uma coisa... É verdade. É verdade. Tchau, tchau.